Música Está no ar o boletim com as informações do coronavírus em Farroupilha na região no Brasil e também no mundo. A Prefeitura de Farroupilha confirmou nesta segunda-feira que aqui no município de Farroupilha até o presente momento são três casos confirmados de coronavírus. O terceiro caso foi confirmado ainda durante o domingo, no final da tarde e início da noite do domingo. Uma profissional da área da saúde teve o resultado positivo por parte do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul para o contágio com o vírus. A profissional tem 38 anos de idade, está em domicílio, em isolamento domiciliar e segundo informações tem quadro estável. O município ainda confirmou um outro caso na noite da sexta-feira. São três casos confirmados até o presente momento e dos três casos confirmados um já curado. O jovem de 37 anos que veio de Londres depois de cumprir a quarentena na comunidade da Vila Jansen já teve o resultado dos exames e indica que ele está curado para o coronavírus aqui no município. O município contabiliza até o momento 23 casos descartados da Covid-19 e sete casos suspeitos ainda dependem de resultados então por parte do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. O município de Farropilha, a Secretaria de Saúde também confirmou na manhã da segunda-feira de que o caso de um idoso de 77 anos que faleceu na tarde do sábado e que estava internado no Hospital Saúde, na UTI, em Caxias do Sul, não teve contágio com o coronavírus. Ao contrário do que alguns setores da imprensa aqui de Farropilha divulgaram durante o final de semana de que o idoso de 77 anos poderia estar com o coronavírus, o exame do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul confirmou de que não houve contágio do vírus com esta pessoa idosa. Ele foi sepultado na manhã do domingo sem velório aqui no município de Farropilha e o sepultamento ocorreu junto ao Cemitério Público Municipal. Aqui cabe um parêntese, este senhor de 77 anos de idade era associado à Associação Cultural Ney Temp de Filó, da qual eu sou o presidente também. Lamentamos profundamente esta atitude de levar o nome de uma pessoa, expô-la publicamente desta forma, por uma informação não confirmada. Repudiamos esta atitude da imprensa que tem agido desta forma, não se age desta forma segundo o Código de Ética do Jornalismo. É lamentável esta situação e também todo o estrago, todo o dano que foi causado à família que já recebeu uma carga emocional muito grande pela perda. O senhor Félix Razeira, de 77 anos, vinha há mais de um ano lutando contra um câncer. Ele foi vítima, a causa da morte foi uma metástase pulmonar, ou seja, um câncer no pulmão. Então, não dá para linkar com o coronavírus. Nem todos que morrem a partir de agora são vítimas de coronavírus. Antes de divulgarmos a informação, vamos checá-la para não causar o mal-estar na família. Lamentável esta situação na condição de presidente do Grupo do Filó. Também estou repudiando este expediente e esta conduta de alguns setores da imprensa de Farroupilha que levaram esta informação. No entanto, a informação foi publicada com o nome no início da tarde do domingo e depois, no final da tarde, já havia sido retirado o nome do senhor Félix Razeira. A TV Serra age com prudência e traz a informação somente quando temos a sua confirmação. Na manhã desta segunda-feira, também recebi ligação de advogados, de muitas pessoas repudiando o fato ocorrido aqui em Farroupilha. Alguns advogados também questionando a conduta dos agentes políticos do poder público municipal diante desta questão. Ainda na tarde do domingo, mantive contato com o prefeito municipal e secretário interino de saúde, o prefeito Clayton Gonçalves. E o prefeito logo se apressou a dizer de que o senhor Félix Razeira não havia morrido pelo coronavírus. E sim por uma metástase pulmonar, o que acabou sendo confirmado na manhã desta segunda-feira pelo Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. Uma pena que a família tenha recebido um segundo golpe, uma notícia tão triste, uma exposição tão triste, desnecessária aqui em Farroupilha. Em Caxias do Sul, nós temos informações na cidade de Caxias do Sul, de que já passam de 20 também o número de contagiados infectados com o coronavírus na cidade vizinha. Em Bento Gonçalves também foi confirmado o décimo terceiro caso de contaminação de contágio por coronavírus. Em Bento Gonçalves temos sete pessoas já curadas, dois estão internados na UTI do Hospital Taquina em Bento Gonçalves, três em isolamento domiciliar e um paciente está internado em isolamento hospitalar no município de Bento Gonçalves. No Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira também foi confirmada a oitava morte pela Covid-19. Uma idosa de 90 anos faleceu na capital gaúcha. Ela estava internada na UTI de um hospital de Porto Alegre. Eu quero trazer nesse momento também a participação do diretor técnico do Hospital Beneficente São Carlos, o doutor Leonardo Brutomesso, que fala a respeito dos cuidados que os grupos de risco devem ter com a Covid-19. E a orientação é de que as pessoas não procurem o hospital, só vão ao hospital quando realmente houver falta de ar ou então em algum outro caso de emergência. O doutor Leonardo também destaca de que o coronavírus, a Covid-19, ela se multiplica, ela tem um contágio muito rápido, muito acelerado. Sim. Bem, o grande ponto do coronavírus é a transmissibilidade dele. Ele é muito contagioso. Ele é muito contagioso. E tem alguns pacientes que não se sabe bem, temos algumas ideias já do tipo de paciente que vai ficar doente, mas basicamente o que nós temos que cuidar? Pessoas com mais de 60, 65 anos com comorbidades, com doenças crônicas mais sérias, aparentemente essas pessoas têm uma possibilidade maior de apresentar complicações. Por isso que nós temos essa ênfase no isolamento, porque a pessoa idosa, ela já tem doenças. E nós vamos acrescentar uma... Ela é mais vulnerável. É mais vulnerável. Ela vai apresentar uma infecção respiratória de grande morbidade e isso pode necessitar uma internação em UTI, que só o fato de ficar alguns dias dentro do hospital já gera o risco de outros problemas. Sabe, uma pessoa, quando uma pessoa está imobilizada num leito, quando uma pessoa está imobilizada dentro de um quarto, ela tem mais risco até de adquirir outras doenças, pela própria imobilização. E a ênfase que nós temos dado é a seguinte, assim, procurar o hospital quem está apresentando sintomas fortemente preditivos para coronavírus, que é febre, febre acima de 37,8 graus, um desconforto de garganta intenso, assim, com tosse seca. Insuficiência respiratória. E se tiver insuficiência respiratória, eu espero que... A pessoa que está com insuficiência respiratória, eu espero que ela vá para o hospital imediatamente. Não vai ser negado o atendimento de quem está com insuficiência. Porque insuficiência respiratória é falta de ar. Falta de ar tem várias causas. Pode ser desde uma crise de asma, uma crise de ansiedade, até algum infarto. Exatamente. E pode também ser coronavírus. Então, nesses casos... A falta de ar pode se enquadrar até como coronavírus, como até um caso de urgência e emergência, né? Claro. Aí que está o problema. Não é que as pessoas que estejam com algum quadro de sintomas intensos, nós não queremos que ela não venha ao hospital. Nós só queremos que as pessoas tenham quadros leves. Aquilo que antigamente, na época dos nossos pais e avós, ninguém ia procurar atendimento médico. Um resfriado simples, uma gripe simples. Atualmente, a nossa recomendação geral até essa epidemia do coronavírus é que as pessoas procurassem atendimento médico imediato. Era essa. Hoje, atendimento médico em local que tenha acúmulo de pessoas, nós estamos pedindo para as pessoas evitarem. Agora, se houver, então, febre acima de 37 e 8, falta de ar, sim, é para ir para o hospital. E esses casos, os outros casos, resfriados, desconforto, mal-estar, alguma coisa mais superficial, mais leve, ah, vamos procurar, vamos procurar na UBS, o seu médico, se estiver atendendo. Doutor Leonardo Brutomesso, diretor técnico do Hospital Beneficente São Carlos, passando todas as orientações, aquele ditado, cuidado, cuidado e cuidado. Eu vou trazer algumas imagens agora que estiveram circulando nas redes sociais no final de semana. Prestem atenção como estava o entorno do Santuário de Caravaggio durante o domingo à tarde. Nós ainda estamos com um período de isolamento domiciliar, de quarentena aqui em Farroupilha e muitas pessoas estão indo, caminhando, estão ao ar livre, em vias públicas, o Santuário fechado para a celebração de missas, a Praça do Santuário fechada pelas cancelas, mas vejam as imagens que mostram como havia carros e pessoas circulando no entorno do Santuário de Caravaggio. Então, vamos lá, vamos lá. Aí você viu as imagens, fiz questão de repeti-las também, como as pessoas estão desrespeitando, algumas pessoas estão desrespeitando as orientações da área da saúde e das autoridades médicas. Precisamos ter cuidado, precisamos levar a sério as medidas que estão sendo colocadas pelos governos, via decretos ou então as orientações das autoridades da área médica. O melhor lugar é ficar em casa, não é a hora de ir ao ar livre, tomar chimarrão, passear com a família. Fique em casa. Se você ama a sua família, se você ama seus familiares, você realmente fica em casa. O Estado de São Paulo confirmou nesta segunda-feira a prorrogação do decreto de quarentena. Vai até o dia 22 de abril. Deveria terminar nesta semana e o governador de São Paulo está prorrogando o decreto de quarentena, então, até o dia 22 de abril em São Paulo. Vamos a algumas informações, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira o Brasil já passa de 550 mortes causadas pelo coronavírus e o país já tem mais de 12 mil casos de coronavírus, 12 mil pessoas que foram infectadas pelo vírus. De acordo com as últimas informações do Ministério da Saúde também, o país está registrando uma média de quase mil casos por dia de infecção com o coronavírus. Uma outra informação também bastante importante no mundo político. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi internado na UTI nesta segunda-feira. Ele também está com o coronavírus e foi para a UTI lá na Inglaterra, em Londres, no Reino Unido. Uma boa notícia, a Espanha está, pelo quarto dia consecutivo, registrando baixa no número de mortes causadas pela Covid-19. É uma pequena baixa, mas já estaria dando sinal de que a curva começa a ser achatada e ter um decréscimo. Na Itália, os números ainda não estão baixando, estão um pouco desequilibrados, um dia um pouco baixo, outro dia um pouco mais alto, é a situação da Itália. E para fecharmos alguns números importantes também, no mundo, em todo o planeta, de acordo com informações desta segunda-feira, passava de 1 milhão, 1 milhão e 320 casos de coronavírus confirmados. No mundo também já são mais de 73 mil mortes causadas pela Covid-19. Ou seja, no mundo já morreu praticamente uma cidade do tamanho de farroupilha. Farroupilha tem entre 72 e 73 mil habitantes. Ou seja, então, praticamente uma farroupilha já morreu no mundo vítima da Covid-19. Nos Estados Unidos, já passou o número de 10 mil mortes e são mais de 350 mil infectados pela Covid-19. É claro que esses números estão mudando com muita rapidez, com muita frequência, em função de que a todo momento chegam novos casos, tanto confirmados quanto questão de mortes no Brasil e também pelo mundo. Estas as informações que tínhamos do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Tchau. 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 Tchau.